VAMO QUE VAMO! Bicho representado Ah, ficou bonito o rolê Ó Aí ó meu, só acatar um rolinho aqui ó E foi bom. Prefere de 9, de 5? Vai molhando aí. Vai molhando aí. Do próprio. Ali agora é o movimento da igreja. E aí Amém. Amém. Seca na hora e já fica, né? Sabe que o homem lá não pinta com tintarrão. Ah, não tem a tinta preta aqui. Está rasido. Vai, ia ser mais peso na caminhada. É foda. Esse bicho. É foda. 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 Onde? Foda. Onde? Onde? Certo? Aayo? O chimito é entrosado. Vou improvisar hoje no verdinho. Contorno. Não, não, bota aqui. Rapaz, larga aí e depois eu largo uma água. Claro, vai. Vamos lá. 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 O homem botou para derreter, não está nem aí. Olha, o trem está vindo. 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 Fechou, meu rei. Já era. Mais um constado. Foi bom. Foi bom. Olha, o trem está vindo. Olha, o trem está vindo.